Olá, meus amigos! Como você está? Eu sou o Jonathan Fielder, seu professor de inglês. Galera, alguém aí já fez curso online? No problem, students. Se vocês nunca fizeram um curso online, relax. Fizemos de uma forma que você se sinta o mais próximo possível do seu professor, ok? Importante lembrar, então, como vai ser o andamento do seu curso online, students. Material, muito importante. O seu material é o mesmo do aluno que vai lá na escola, do ladinho da gente, parece lá toda semana. O material é o mesmo, students. So relax, você não é diferenciado e ninguém recebe nada diferenciado. Pelo contrário, tentamos que a qualidade seja a mesma, estando perto ou estando longe. Então, estudantes, vocês terão, sim, os três livros, vocês terão acesso ao CD, vocês também terão acesso ao site da Megatalk para acessar os áudios também, ok? Então, é importante que vocês sempre tenham em mãos, durante as aulas, o material, porque é baseado nele que é desenvolvido cada aula, assim como é feito na sala de aula presencial, ok? A qualidade de aula, então, como eu falei, é igual, estudantes. Então, os exemplos que damos na sala de aula, é os mesmos exemplos que damos online também. Bem, basta que vocês sigam as instruções e sempre, estudantes, sempre façam as lições de casa. Pô, teacher, eu fiz aqui a lição, acompanhei o vídeo, aula 1, aula 2, aula 3, só que eu acho que está difícil, não estou conseguindo pegar. E agora? Acho que o inglês não é para mim. Relax, estudantes. Vocês têm que fazer as lições também. Bem, aprendizado de um novo idioma, estudantes, é um ciclo, né? Vocês estão aprendendo um novo idioma, estão exercitando um novo músculo que não era exercitado. Assim como se eu, Joe, fosse para a academia hoje e voltasse querendo estar satisfeito com o resultado. Não, não vai rolar. Então, eu tenho que sempre exercitar até que chegue um momento para que eu me sinta satisfeito. O resultado do inglês vai ser da mesma forma, ok, estudantes? Então, vocês têm que participar das aulas, fazer as lições, repetir, porque online também pedimos para que vocês repitam, ok? Ok, então, hein? Vou contar com isso. Se eu não ouvir daqui, eu vou ficar chateado aqui no meu coração, hein? Então, tá bom. Dúvidas, estudantes. Vocês terão também acesso a dúvidas. Aproveite, vocês que fazem curso online ou só online. Vocês têm uma facilidade, um contato mais fácil ou mais contínuo com o professor. Então, sobre frases diferentes, pronúncias, vocês terão acesso ao e-mail. Pode mandar e-mail que vamos compartilhar o e-mail do professor. Ou um WhatsApp de dúvida. Você vai ter também um WhatsApp de dúvida. Um telefone presencial também. Pô, eu acho que aquele tema ficou muito difícil para mim. Eu acho que eu vou dar uma passadinha lá. Você passa lá ou liga, agenda um horário de sexta-feira para que você possa aí tirar as suas dúvidas. Caso vocês tenham ou caso vocês queiram reforçar sobre algum assunto. Todo suporte é garantido para os alunos online e para os alunos presenciais. E aí, você vai completar esse ciclo de aprendizagem na webconferência. Então, fique sempre atento quando os professores mandarem para vocês a webconferência, a data e o horário da webconferência. Pois nela vai ser corrigida, feitos novos trabalhos, novos exemplos. Vocês vão participar ativamente, falando, dando as opiniões de vocês, frases de cada um. Então, estudantes, muito importante a colaboração de todos. Beijo! Até a próxima!